Brasilian Remix TV Fala galera do canal, beleza? Quem falou de Unido Futebol Elite? Hoje, como toda quinta-feira, estou aqui para vocês, especial Copa Sul-Americana, hoje a respeito sobre o Caracas, o futebol clube da Venezuela. E se você já gosta desse tipo de tema, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ativando o sininho de notificação para receber os conteúdos e bora para o vídeo. O Clube do Caracas, o futebol clube, nasceu no dia 12 de setembro de 1967, 55 anos de história e seu principal estádio é o Olímpico de Caracas, com capacidade total de 24.900 lugares e sua localização é em Caracas, na Venezuela. O Clube da capital da Venezuela, criado em 1967, por um grupo de amigos liderado por José e Jorge, e seu primeiro nome foi Yamaha Futebol Clube. E em 1984, o Clube é batizado como Caracas e Yamaha Futebol Clube, jogando na segunda divisão do Campeonato Venezuelano. E em 1986, o Clube mudou para o nome atual, que seria o Caracas Futebol Clube. E o Clube possui 12 campeonatos venezuelanos, seu último título em 2019, e 5 Copas da Venezuela, seu último título em 2013. Então é isso, falando a respeito sobre o Caracas Futebol Clube da Venezuela, espero que vocês tenham gostado. Já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ativando o sininho de notificação para receber os conteúdos. E encerrando aqui a transmissão, fiquem todos com Deus e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho